Vamos direto para o caso do Leonardo, de 25 anos, está desaparecido em São Paulo, é casado há 4 anos, tem uma criança de 3. Acompanhe comigo todos os detalhes desse caso. O desespero de uma família que evita pensar no pior. Quatro dias sem notícias e a mulher de Leonardo Oliveira de Souza decide procurar uma delegacia. A partir de hoje, Leonardo, de 25 anos, entrou oficialmente para a lista dos desaparecidos. O que teria acontecido depois que o rapaz deixou a esposa em um ponto de ônibus? O que tinha nessa mensagem que ele tentou enviar um dia depois do sumiço, mas por algum motivo o envio não se completou? Maria é 18 anos mais velha que o marido. Os dois estão casados há 4 anos e tem um filho de 3 aninhos, o xodó do jovem pai. Era a Léo quem cuidava do garoto, que ganhou o mesmo nome do pai. O que mais intriga a Maria é que Leonardo tentou mandar uma mensagem para o celular dela, mas por um motivo desconhecido, o recado acabou não chegando. A mensagem poderia ser um pedido de socorro, mas depois disso, o celular só deu caixa postal. Aquela mensagem que ele teria enviado para você, tentado enviar um dia depois do sumiço, o que você acha que pode ter naquele conteúdo que acabou não baixando? Acredito que ele estava me dizendo onde ele estava e ele não estava podendo sair de lá. Eu acredito que era isso, porque a gente ligava no telefone e chamava e ninguém atendia mais. E se fosse ele, atendia sim. Pelo menos o primo dele, os irmãos dele ligou e ele chamava, chamava e não atendia. Maria lembra com carinho do último dia em que esteve com o marido. Apesar de ter achado ele um pouco triste, os dois passaram o dia juntos e ele fez questão de acompanhá-la até o ônibus que a levaria até o trabalho. Você tinha um aniversário, uma festa para ir? Do hospital, onde eu trabalho, era uma festa com fraternização. Aí ele me deixou no ponto de homens que não podia levar a família e falou, quando você chegar, você me avisa que eu vim te buscar. Eu avisei e ele não atendeu mais. Maria também tinha ciúme do marido e sabia que, vez ou outra, ele saía com outras mulheres. Esse teria sido um dos motivos da briga mais recente do casal. Quer dizer que vocês tiveram uma discussão e sobre o que? Que briga? Por que vocês brigaram? Mulher. Ele era muito mulherengo. Esse era o problema. Ele era. Foi tanto que eu não me preocupei. Esses dias achei que ele estava na casa de alguém. Mas ele não faria isso. Se ele estivesse com alguém, ele tinha atendido pelo menos os irmãos. Mas não acredito que ele está na casa de mulher nenhuma. Você sabia dos encontros que ele marcava pela internet? Não. Não, não sabia. Eu não sabia. Tinha coisas no WhatsApp que eu pegava. Mas não fez. É tanto que eu não tenho ele e não fez. Quem tem os irmãos dele. E esse comportamento dele lhe incomodava? Muito. Qualquer mulher, né? Qualquer mulher. Era por isso. Foi por isso a nossa briga. Foi por isso que ele foi embora. Mas voltou. Aí falou pra mim, graça, não vou te deixar por mulher nenhuma. Que Leonardo mantinha relacionamentos fora do casamento não é segredo pra ninguém. O que os irmãos temem é que ele tenha se envolvido de repente com uma mulher casada e esteja correndo perigo. Leonardo também costumava se comunicar pela internet com mulheres que ele conhecia pelas redes sociais. E pode ter marcado um encontro com alguém que ele nunca havia visto pessoalmente antes. Dias antes de desaparecer, Leonardo tem uma discussão com a mulher, justamente por conta desse jeito mulherengo dele. Os dois brigaram. Ele chegou a dormir fora de casa. Mas voltou e os dois até então tinham se acertado. Estava tudo bem. Naquela sexta-feira, Leonardo chegou a cozinhar pra mulher. Um pai muito atencioso, marido, presente. Os dois se davam bem. E segundo ela, ele é um homem bom, que não se envolve com coisa errada. Mas todos estão muito temerosos, porque Leonardo nunca fez isso antes. Nunca dormiu fora de casa, sem dar satisfação pra família. E agora ele está sem sinal de telefone há quatro dias. Saiu de casa sem dinheiro, apenas com documentos. Ele gosta muito de mulher, ele conhece a mulher pelo WhatsApp, pelo Facebook. E aí ele vai marcar encontro, né? E aí eu estava dando um conselho a ele. Que não era bom, que nós já vimos como estava acontecendo, mas nós nunca esperamos acontecer com nossas famílias. O outro irmão também desconfia que o sumiço pode ter ligação com algum caso extra-conjugal. Mas não acredita na possibilidade de Leonardo ter fugido com outra mulher. Ele não tem costume de sumir desse jeito. Quando ele sai, nós já sabemos o que ele vai. Eu venho pra casa da mulher, ou ele fala assim, ó, tô pegando essa nega aqui, pá. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, calma, não entra na minha cabeça e sai de sumir assim de repente. Eu achei que, por acaso, ele se envolveu com alguma mulher casada, principalmente mulher de bandido. E aqui, porque eu sabendo que tem umas duas favelas que é bocada grande, então eu fiquei meio desconfiado disso aí. Se Léo tivesse tido apenas mais um desentendimento com a esposa, teria procurado os irmãos na cidade de Itupéva, como sempre fez. Seu desespero, assim, é por quê? Você tá pensando que aconteceu o quê com ele? Não faço a menor ideia. Não tenho nem o que dizer sobre isso. Nada. Porque ele não era de briga. Se ele fosse pra forró, ele ia comigo. E não sei, ele não usava droga. Não usava. Bom, a gente tá aqui com os irmãos, a esposa. Ela veio registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento de Leonardo, mais conhecido por Léo. E nós vamos acompanhá-la agora até o hospital. Ela que não sai do telefone, está a todo momento aí pronta, esperando qualquer notícia. Bastante angustiada também. Já são quatro dias sem notícias do marido, coisa que ele nunca fez antes. Nenhuma notícia, nem pra onde ele foi, nem aonde ele ia. Não, pra ir não, porque se ele tivesse ido... E tá todo mundo muito preocupado, né? A gente vai acompanhar, então, essa ida até o hospital, porque eles têm esperança que, de repente, ele possa ter dado entrada em um hospital e estar sem documentos. E nós vamos, então, fazer essa tentativa pra ver onde está Leonardo. Nós viemos até este pronto-socorro, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, o mais próximo da casa do Leonardo e da Dona Maria. Era sempre pra cá que os dois corriam quando tinham algum problema de saúde. E a esperança é que, de repente, ele esteja internado aqui, até porque ele saiu do ponto de ônibus, que fica muito perto aqui deste hospital naquele dia, né? E esse é apenas o primeiro dos outros que você pretende procurar. Sim. Eu vou, se Deus quiser, eu acredito que eu vou achar ele aqui. Porque, pra mim, não em outro. E que ele não esteja tão ruim, que esteja bem. Ninguém tá no hospital bem, mas que encontre, né? Que, se Deus quiser, eu vou achar ele aqui. Você acredita que ele possa ter passado mal aquele dia e ter sido trazido pra cá? Eu acredito. A esperança é a última que morre. Eu acredito que ele esteja aqui. Até porque era pra ele deixá-la no ponto de ônibus e depois voltar pra casa, né? Pra casa, normalmente, era pra ter feito isso e ele não chegou a ir pra casa. E está sumido até hoje. Bom, a gente vai, então, verificar ali, junto à recepção, todas as possibilidades pra ver se alguém se internou com esse nome do Leonardo, né? Porque, mesmo que ele não estivesse com documentos, eles fazem, pelo menos, um registro. Mas ele estava com documento, ele saiu de casa com documento. Ele não era disso. Ele saiu, ele sempre saiu sem documento, mas esse dia ele estava com documento. A carteira dele estava até aqui, assim, ó, que ele colocou. Olha, infelizmente, a dona Maria não teve boas notícias. Ela mostrou o boletim de ocorrência, o documento. E não teve uma resposta positiva de que Leonardo tenha entrado, tenha dado entrada aqui neste pronto-socorro, que fica muito perto da casa onde eles moram. E agora é continuar procurando, né? Sim, agora é continuar, fazer o quê, né? Deus quiser, já ele são e salvo. Muito difícil. Muito difícil. Cada dia que passa, cada hora, é um sofrimento. É um sofrimento. Porque se ele já tivesse feito isso, tudo bem, mas ele nunca fez isso. Ele não tinha briga com ninguém, ele não brigava com ninguém. Jovem, pai de família, cheio de saúde, que já foi porteiro, ajudante de pedreiro e não recusava oferta de emprego. A única distração de Leonardo, ele mesmo não escondia. O jeito mulherengo, que talvez possa ser uma pista para desvendar esse terrível mistério. Se alguém viu o Leonardo, se ele fez alguma coisa e eu não estou sabendo, tiver alguém prendendo ele, solta ele. Porque ele tem família, ele tem filho. Bom, nós recebemos agora uma informação de que, durante a reportagem, a família já recebe notícias sobre o paradeiro do Leonardo. Assim que houver qualquer tipo de confirmação, eu informo a vocês de todo o Brasil. Obrigado.